Olá, queridas alunas, queridos alunos do Grão AB. Estamos de volta com o nosso projeto OAB Express, dicas rápidas, dicas certeiras, importantes para o exame de ordem. Eu me chamo Michele Tonon, sou defensora pública do Distrito Federal e também professora de penal aqui no Grão. E hoje nós vamos falar sobre um princípio do direito penal importantíssimo. Nós temos vários princípios aplicáveis ao direito penal, alguns deles expressos na Constituição, não é mesmo? Mas hoje nós vamos falar de um princípio que não está expresso na Constituição, não está previsto no Código Penal, em nenhuma lei no nosso país. No entanto, um princípio muito aplicado, reconhecido pela jurisprudência. Estou me referindo ao princípio da insignificância ou da bagatela. Alguns preferem também falar princípio da bagatela própria. O que vem a ser o princípio da insignificância? Trata-se de uma criação da doutrina alemã, que vai nos dizer aí, que vai estar relacionado à tipicidade material das condutas. Quando nós estudamos o crime como um fato típico, ilícito e culpável, no primeiro substrato do conceito analítico da tipicidade, a gente analisa a tipicidade formal de um crime, isto é, a subsunção do fato da vida ao modelo previsto em lei, e nós analisamos também o que é chamado de tipicidade material, isto é, a ofensa ao bem jurídico tutelado pela NOR. Então, quando nós não temos uma ofensa relevante ao bem jurídico tutelado, quando esta ofensa se revela insignificante, a doutrina diz, não há por que considerar crime, tipificar uma conduta que não chegou de fato a ofender o bem jurídico que a norma penal está tutelando. Vamos pensar no patrimônio, que é o locus da aplicação do princípio da insignificância por excelência. A gente vai aplicar o princípio da insignificância, sobretudo em crimes contra o patrimônio, que não envolvam violência, grave ameaça à pessoa. Então, pensemos num crime de furto. Imagine aquele indivíduo que ingressa num grande supermercado e ele decide furtar um pacote de bombom avaliado em 15 reais. Veja, este pacote de bombom avaliado em 15 reais, quando se compara esse valor, 15 reais, com o patrimônio dessa grande rede de mercados, uma rede internacional de supermercados, 15 reais não representam uma ofensa efetiva ao patrimônio milionário deste supermercado. De sorte que o direito penal não deve se incomodar com bagatelas, com coisas mínimas. O direito penal tem que se incomodar com, de fato, condutas que ofendam gravemente bens jurídicos que são muito relevantes para a sociedade. Então, imaginem nos custos processuais de investigação toda a mobilização do aparato estatal para apurar um furto de 15 reais, ao passo que estão acontecendo outros crimes muito mais graves que merecem muito mais atenção. Então, o princípio da insignificância, pessoal, ele está ligado a esta ofensa material ao bem jurídico, quando a ofensa não se revela suficientemente grave para atrair a atenção do direito penal. Como eu disse, o locus, a aplicação do princípio da insignificância, se dá, sobretudo, nos crimes contra o patrimônio, nos furtos, nos crimes que não envolvam violência ou grave ameaça à pessoa. E o valor do objeto material é um parâmetro importante. No Brasil, nós falamos do parâmetro para aplicação da insignificância em valores que não ultrapassem 10% do salário mínimo vigente na data dos fatos, o que hoje corresponderia a aproximadamente 140, 150 reais, aproximadamente, valores que não ultrapassem em muito 10% do salário mínimo vigente. Mas é claro que este não é o único parâmetro. Nós temos que avaliar quem é esse indivíduo, porque o direito penal não vai aplicar a insignificância aos reincidentes, aos multireincidentes, aquelas pessoas que estão sempre praticando pequenos crimes contra o patrimônio, não vai se aplicar. Assim como eu também não posso aplicar a insignificância, levando em conta só o valor do objeto material, se, por exemplo, a vítima daquele furto sobrevive com um salário mínimo ao mês, é claro que um furto de 10% do salário mínimo não será insignificante para essa vítima. Então, isso é importante que você leve em consideração que o princípio da insignificância tem uma aplicação casuística, uma aplicação caso a caso. Vai depender do caso concreto. O Supremo Tribunal Federal tem inúmeros julgados reconhecendo o princípio da insignificância e os requisitos que a jurisprudência vai nos trazer para a aplicação do princípio, está aí na tela para vocês, A conduta não pode ter periculosidade, periculosidade ausente, reprovabilidade reduzida, ofensividade mínima e lesão inexpressiva. Bom, pessoal, então, fiz aqui uma breve apresentação do princípio da insignificância, um princípio importante para o exame de ordem, tese defensiva, que você sempre deverá considerar e espero que você tenha gostado. Se curtiu, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, veja as nossas aulas, acompanhe a nossa programação, o GRAM tem inúmeros eventos, todos preparados especialmente para você que está aí buscando a tão sonhada carteira da UAB. Muito obrigada pela atenção. Até a próxima e um forte abraço. Tchau, tchau.